A colaboração é um programa de conscientização em todas as informações, as causas, as consequências da droga, a tragédia que vira na vida das pessoas atingidas, das famílias, da sociedade, e também os mecanismos do poder público, dos diversos setores, no sentido de somar forças e agir para proteger a nossa sociedade catarinense. Esse é o momento da imprensa ajudar o que o governo do Estado está lançando hoje com a campanha das drogas. É o envolvimento de toda a imprensa em favor da comunidade como em todo. Então nós precisamos realmente que a imprensa faça sua divulgação para que este material chegue a todas as famílias e que ajude as pessoas a protegerem os seus familiares contra este perigo que é a droga ao dia a dia. O Tribunal de Justiça aplaude a iniciativa, antes de tudo, do governo do Estado e abraça essa grande campanha de conscientização, porque é pela educação que nós poderemos obter algum resultado nessa área. Sabemos dos efeitos nefastos, dos efeitos de cunho social e econômico, na medida em que socialmente degrada a família e economicamente tem um custo alto para o Estado, com os medicamentos e a recuperação dos drogados. Então essa campanha tem um mérito muito grande, que é investir na educação. São os professores, os alunos, as crianças que irão melhorar e irão construir um Brasil melhor nessa área.